Olá, vamos estudar nesta videoaula limites indeterminados usando a derivada. Usando a derivada é conhecida também como a regra de l'Hôpital Bernoulli. Veja que na aula passada nós estudamos indeterminações 0 dividido por 0 e infinito dividido por infinito. Só nestas condições podem ser usadas as regras de l'Hôpital Bernoulli, nesses dois tipos de indeterminações, conforme a gente viu na aula passada. Mas existem outros tipos de indeterminações, né? Quais, por exemplo, né? Infinito menos infinito, por exemplo. Zero vezes infinito, por exemplo, né? Qual mais? Zero, alguma expressão que tende para zero elevado a alguma coisa que tende para zero. infinito elevado a alguma coisa que tende para zero, ou zero elevado para infinito, ou infinito elevado a alguma coisa que tende para infinito, né? Então, essas também são indeterminações que não sabemos resolver. Só que para essas indeterminações não podemos aplicar a regra de l'Hôpital diretamente. Então, nós temos que transformá-las de alguma forma para indeterminações de zero dividido por zero e infinito dividido por infinito. Aí podemos usar l'Hôpital. Também aprendemos na aula passada que a regra de l'Hôpital pode ser usada mais de uma vez se persistir a esses dois tipos de indeterminações. Certo? Até acabar essas indeterminações. Certo? Então, agora vamos estudar esse outro tipo de indeterminações. Certo? Vamos agora pular para a página 15. E vamos estudar agora indeterminações infinito menos infinito. Certo? Veja, vejamos aqui, né? Nós temos aqui uma expressão f grande de x seja da forma f de x menos g de x, né? Essa aqui é uma indeterminação da forma infinito menos infinito se o limite da função f de x pequeno, né? É igual ao limite de g de x. Quando x tende a z, é igual a infinito. Certo? Então, aqui não podemos usar a regra de l'Hôpital. O que vamos fazer? Vamos reescrever essa expressão da seguinte forma, né? F grande de x, da seguinte forma, né? Então, escrevemos aqui a diferença de f pequeno de x menos g pequeno de x, dessa forma. E aqui, vejam aqui, nós obtemos aqui uma intervenção de que forma? f de x vezes g de x, quando x tende para z, tende para infinito. Ok? E aqui embaixo, 1 sobre g de x tende para zero. Por que tende para zero? Porque g de x tende para infinito. E 1 menos f de x também tende para zero, né? Então, aqui dentro do parênteses, temos uma expressão algébrica que tende para zero. E aqui fora, uma expressão que tende para infinito. Só temos uma indeterminação infinito vezes zero. Certo? Então, nós saímos de uma indeterminação infinito menos infinito para outra, da forma infinito vezes zero. Essa indeterminação infinito vezes zero, ela já é fácil de resolver, conforme vimos na aula passada, né? Por que? Porque nós podemos transformar essa indeterminação, infinito vezes zero, para que tipo de indeterminação? Ou zero dividido por zero, ou infinito dividido por infinito. Aí, nesse caso, já podemos usar a regla do hospital. Certo? E temos indeterminações, como eu falei, de que forma, né? Um elevado a infinito, por exemplo, zero elevado a zero, ou infinito elevado a zero. Só por estar em alguns casos, né? Então, esse tipo de infinitos que está aqui, geralmente são os mais complicados de cálculo de indeterminações. E eles podem ser transformados para infinito de que forma? Zero vezes infinito, usando logaritmo. Conforme a gente vai ver com os exemplos um pouco mais para frente. Ok? Então, vamos lá. Vamos a resolver o primeiro exemplo, né? Veja aqui, nós queremos calcular o seguinte limite. O seguinte limite. Nossa função é o quê? X menos seno de X, e tudo isso multiplicado por logaritmo neperiano de X. E nós queremos calcular esse limite quando o X tende para zero. Ok? Uma expansão rápida, observamos, que quando o X tende a zero, a função tende para qual? Veja, X menos X, ele tende para zero. Ok? E o logaritmo neperiano de X, ele tende para menos infinito. Quando o X tende a zero, obviamente a zero pela direita, né? Por quê? Porque o logaritmo neperiano de X, ele está definido só para X positivos. Certo? Então, aqui nós temos uma indeterminação de que forma? Zero vezes infinito. Certo? Esse aqui, esse aqui está dentro aqui do parênteses, tende para zero. E o logaritmo neperiano tende para menos infinito. Certo? Veja, aqui tem um sinal menos infinito. O menos aqui não faz diferença, porque o menos seria interpretado como multiplicado por menos um. E essa constante você pode escrever fora do limite. Ok? Então, nós temos a indeterminação de zero vezes infinito. Como dizíamos, então, esse tipo de indeterminação é fácil transformar a uma indeterminação tipo zero dividido por zero ou infinito dividido por infinito. Ele vai depender do tipo de função que você quer calcular o limite. No nosso caso, né? Nós temos essa função que tem aqui. Então, aqui é mais fácil transformar essa indeterminação de zero por zero em indeterminação infinito vezes infinito. Por quê, né? Porque a gente pode reescrever, veja, nós temos essa função de essa forma que está aqui. E vamos a reescrever. De que forma, né? Logaritmo neperiano de x sobre 1 dividido por x menos seno de x. Certo? Que é a mesma coisa aqui. E agora, quando vocês observam aqui, que tipo de indeterminação nós temos? Aqui o numerador tende para menos infinito. E aqui, o denominador que está aqui, ele tende para infinito. Por que para infinito? Porque x menos seno de x tende para zero. Então, tem 1 dividido por alguma coisa que tende para zero, tende para infinito. Então, aqui, nessa expressão que está aqui, já podemos usar o pital. Por quê? Porque temos indeterminação infinito sobre infinito. Tudo bem? Perfeito, aqui. Por que a gente não transformou a indeterminação zero dividido por zero? Porque aqui nós teríamos que transformar logaritmo neperiano de x, em que forma? Sobre 1, sobre 1, dividido por logaritmo neperiano de x. Aí ficaria difícil a derivada. Certo? Aqui fica um pouco mais fácil. Perfeito? Então, vamos aqui. Então, veja aqui. Calcular o limite dessa expressão que está aqui, que nós queremos, vai ser igual a calcular o limite dessa expressão que está aqui. Certo? Como está aqui, olha. Está aqui, certo? E aqui vamos aplicar o pital. O que é que diz a regra do pital? Vai ser igual ao limite da derivada do numerador. A derivada dos numeradores, que é a derivada do logaritmo neperiano de x, é 1 sobre x. E aqui nós temos que derivar o denominador. Aqui podem usar vocês a regra da divisão, ou transformar, por exemplo, 1 sobre x menos seno de x, da forma x menos seno de x, tudo elevado a menos 1. Aí deriva, né? Aí eu deixo para vocês o critério. Em conclusão, a derivada vai ser dessa forma que está aqui. Vai ser menos 1 menos coseno de x, e tudo isso dividido por x menos seno de x elevado ao quadrado. Ok? E aqui, simplificando, usando aqui a expressão meios com meios, extremos com extremos, né? Mas antes de fazer essa operação, veja aqui, esse menos que está aqui no denominador, eu vou multiplicar a todos os termos que estão dentro do parênteses. Portanto, vai ficar aqui, menos 1 mais coseno de x, ou seja, vai ficar coseno de x menos 1. Certo? E agora vamos extremos com extremos, né? x menos seno de x ao quadrado, ele vai multiplicar com 1. Portanto, vai ficar aqui no numerador esse. Né? E no denominador vai ficar x vezes coseno de x menos 1. Ok? E agora vamos saber que tipo de interminação nós temos. Quando x tende para 0, o numerador tende para 0. E o denominador também tende para 0. Ou seja, nós saímos de uma determinação infinito por infinito para uma determinação 0 por 0. Ainda estamos na incapacidade de usar a primeira regra do hospital. Certo? Porque temos uma determinação 0 por 0. Ok? Então, vamos usar a regra do hospital mais uma vez. Então, vamos agora a encontrar o limite de essa expressão que está aqui. Certo? Até aqui. Então, pela regra do hospital, o que é que diz a regra do hospital? De novo, né? Vai ser a derivada do numerador. Deriva o numerador. A derivada está aqui. E sobre a derivada do denominador. A derivada está aqui. E agora vamos saber se acabou a determinação. Novamente, fazemos uma expressão rápida, né? O que acontece quando x tende para 0? Quando x tende para 0, o numerador novamente tende para 0. E o denominador novamente tende para 0. Certo? Coseno de 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. E aqui tende para 0. De novo, temos a divisão 0 por 0, né? De novo, o hospital. Mais uma vez. Porque a indeterminação ainda permanece. Usando o hospital, né? Deriva novamente o numerador. Mas aqui eu coloquei o 2 aqui. Fora do limite. Para não atrapalhar. Então, eu vou derivar esse produto que está aqui. E a derivada vai ser essa expressão que está aqui. Deriva o denominador. A derivada vai ser esse que está aqui. Certo? Novamente, vamos ver se acabou a determinação. Faça a inspeção rápida, né? O que acontece quando x tende para 0? Se x tende para 0, aqui o coseno de x tende para 1. 1 menos 1 daqui dá 0. Aqui x 0, aqui seno de x 0, né? Dá para 0. E no denominador? Tende para 0, tende para 0 e tende para 0. Continua a indeterminação. Não desista. Tem muitas, muitas, muitas vezes parece que não adianta. Vai derivar, derivar e vai chegar a nada, né? Vamos ver se mais uma vez vai... Vamos chegar a acabar com a indeterminação. Deriva mais uma vez. Certo? O 2 aqui para mais fora. Deriva o numerador. A derivada... Deixa eu ver aqui. Derivada do numerador aqui. Está aqui. Agora deriva o denominador. A derivada dele está aqui embaixo. Ok? Tá. Vamos verificar novamente, né? O que acontece com essa expressão? Quando x tende a 0. Se x tende a 0, aqui 1. Aqui tende para 2. Para as coisas negativas, menos 2, né? E aqui tende para 1. Aqui temos 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. Então aqui dá para 0. Esse aqui vai para 0. Esse aqui também vai para 0, né? E o denominador? Novamente esse aqui vai para 0. E esse aqui vai para 0. Novamente a indeterminação é 0 por 0, né? Parece que nunca vai acabar. Mais uma vez. Esperemos que agora acabe. Aqui tem o 2 fora. Deriva novamente essa expressão que está aqui. E a derivada está aqui. Ok? E o denominador aqui. Deriva o denominador. A derivada está aqui. Vamos ver se acabou a indeterminação. Quando x tende para 0, aqui tem 1. Aqui temos tende para menos 2. Daí menos 1 é a suma, né? E aqui tende para 0. E aqui tende para 1. Novamente tende para 0 o numerador. E o denominador? 0. E aqui também para 0. Puxa. Temos de novo a indeterminação 0 por 0, né? Mais uma vez. Mais uma vez já observamos que o denominador já não vai para 0. Não tende para 0. Veja o denominador, né? Derivando novamente, né? Você deriva expressão, numerador. Está aqui a derivada. A derivada está aqui no numerador. Aqui. E agora deriva o denominador. A derivada do denominador está aqui. Certo? Agora, o que eu quero observar, né? O que podemos observar aqui? Se observar o denominador, quando x tende para 0, aqui, menos 3 coseno de x, ele tende para menos 3. E aqui, x vezes seno de x tende para 0. Então, o denominador já não tende para 0. Acabou o denominador. Vamos ver o numerador, né? Quando x tende para 0, aqui tem 2 seno de x tende para 0. Seno de x, 0. x coseno de x para 0. E menos 2 seno de x também para 0. Certo? Então, nós temos aqui que o limite vai ser alguma coisa que tende para 0 sobre menos 3. Menos 3. Então, portanto, o limite vai ser 0, né? Porque tem 0 dividido por menos 3. Portanto. Seria correto fazer a resposta tipo 0 sobre menos 3? Ou tem só um valor? Não, 0 menos 3. Isso mesmo. Certo. O número tende para 0, por menos 3. O 0 dividido por qualquer número sempre é 0, né? 0 vezes 2 dá 0. Assim, o limite vai ser 0, né? Então, esse exemplo aqui, ele foi escolhido de propósito, né? Para poder primeiro usar, não desanima, né? Então, a regra do hospital, ele pode ser usado mais de uma vez, né? Aqui, se vocês observam, foi usado aqui quantas vezes? Alguém me disse quantas vezes foi usado? 5. 6. 5. Vejamos, aqui foi usado a primeira vez, né? Uma, uma vez. Aqui, duas, três, quatro, cinco, seis. Muitas vezes, né? Então, não desanimem, tá bom? Próximo exemplo aqui. Vamos para o próximo exemplo. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esse exemplo? Vamos para o chat, se tem alguma dúvida. Por mim, não. Tudo bem, Júlia. Só Júlia que tem o microfone? Por mim, tá tranquilo também. Oi? Por mim, tá tranquilo também. Tudo bem. Vamos calcular o seguinte limite, né? Veja, o limite é qual função? A nossa função é que 1 menos x, e tudo isso multiplicado por tangente de pi x sobre 2. Quando x tende para 1. Certo? Vamos observar que tipo de indeterminação nós temos, né? Quando x tende para 1. Aqui, esse parêntese que está aqui, tende para 0. Ok? E a tangente de pi x sobre 2, quando tende para x para 1, é tangente de pi meios. Tangente de pi meios é o quê? É seno de pi meios sobre coseno de pi meios. Seno de pi meios é 1. Coseno de pi meios, 0. Então, na verdade, nós temos a indeterminação 0 vezes infinito. Certo? Essa seria aqui a nossa indeterminação 0 vezes infinito. Então, nós podemos transformar a expressão 1 menos x vezes tangente de pi x sobre 2, que é a indeterminação 0 por infinito, para uma indeterminação, por exemplo, 0 por 0. De que forma, né? Vamos reescrever aqui. 1 menos x vezes tangente de pi x sobre 2, ele vai ser igual a quanto? A 1 menos x dividido por cotangente de pi x sobre 2. Por quê? Porque a cotangente e a tangente são inversos multiplicativos, né? Está certo? Por quê? Porque a tangente de pi x sobre 2 é igual a 1 sobre cotangente de pi x sobre 2. E aqui, já observamos que temos indeterminação 0 por 0, né? Está certo? Quando x tende para 1, o numerador tende para 0 e o denominador também tende para 0, porque seria coseno de pi 1 sobre seno de pi 1, né? Daria 0. Então, agora, já podemos usar o hospital, está certo? Porque calcular o limite, calcular esse limite que está aqui, é a mesma coisa que calcular esse limite que está aqui. Então, vamos lá, calcular esse limite aqui. Aqui, nós usamos o hospital, né? Porque indeterminação 0 por 0. Aqui, a derivada do numerador é menos 1. A derivada do denominador, a derivada do cotangente é o quê? E 1 sobre, aliás, seria menos 1 sobre seno ao quadrado de pi x sobre 2, certo? Pi x sobre 2. Só que aqui tem que multiplicar pela derivada de pi x sobre 2, que na verdade seria pi meios. Certo? Está aqui. E aqui, vamos agora a cancelar o menos de numerador com esse menos de numerador, né? E aqui, usa menos com meios. Então, esse seno ao quadrado de pi x sobre 2, que está aqui, ele vai subir aqui, como numerador. E aqui, nós vemos que tem pi meios, vai subir como 2 sobre pi. Aqui também. Certo? Está aqui. E agora, já não tem mais dificuldade, não tem nenhum mais problema, né? Porque quando x tende para 1, o seno ao quadrado de pi x sobre 2, tende para seno ao quadrado de pi meios. E seno ao quadrado de pi meios dá 1. E ficaria 1 vezes 2 sobre pi. Certo? Tudo bem? Esse exemplo? Essa eu não consegui entender direito. O que eu não entendi direito? Qual parte? Quanto? Quando veio para essa parte do limite. Ah, eu já não consegui me entender. O problema foi a derivada, então. Não foi a 1 lá. Sim, sim. Sim. Então, como falei, aqui, até a estas alturas, nós já estamos pensando que esse tipo de derivadas devemos saber. Então, vamos a... A vez, me usar um pouquinho mais tranquilo, né? A gente tem que saber o quê, né? Veja que nós transformamos... Quede aí, quede aqui. Nós transformamos... Essa expressão algébrica, trigonométrica algébrica, né? Que nós queremos calcular o limite. Nesse tipo de função que está aqui. Está certo? Aqui. Se calcular o limite desse aqui, vai ser a mesma coisa que calcular o limite desse aqui. Então, aqui usamos o hospital. A derivada de 1 menos x é menos 1. Nós sabemos que a derivada da função contagente... A contagente vai ser igual a quê? Menos 1 sobre seno ao quadrado. Se fosse x ou a contagente de x, a derivada seria menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Isso aí todo mundo sabe. Perfeito? Escrevamos aqui. Foi escrito aqui. Certo? Está aqui. Só que o argumento não é x. O argumento é pi x sobre 2. Por isso, você vai multiplicar pela derivada de pi x sobre 2. Aqui tem a derivada da função composta. Por quê? Porque o argumento não é x. Se fosse x, terminaria aí, né? Mas como é pi x sobre 2, aí você multiplica pela derivada de pi x sobre 2. Que, na verdade, seria pi meio. Tudo bem? Tudo bem até aí, Júlia? Está ok. Está. Agora, o que vai fazer? Aqui cancela o menos, que está aqui. Menos. Cancela com esse menos, né? E aqui você vai fazer extremos com extremos. Aqui, esse 1 que ficou aqui, pode ser escrito como se fosse 1 dividido por 1. Então, o que vai ficar? Vai ficar 1 vezes seno ao quadrado de pi x sobre 2, vezes 2. Parece que fica aqui 2 sobre seno ao quadrado. Dividido por quanto? 1 sobre pi. É por isso que fica esse resultado que está aqui. Tudo bem, Júlia? Certo. E agora, só aplica o limite já. Não tem nenhum problema de agora, né? Quando x tende para 1, o que acontece com seno ao quadrado de pi x sobre 2? O primeiro, você escreve esse 2pi fora do limite. Então, vai ficar... Isso aqui vai ser igual a quê? 2pi vezes o limite de seno ao quadrado de pi x sobre 2, quando x tende para 1. Não é? Então, quando x tende para 1, aqui vai ficar o quê? Seno ao quadrado de pi meios. Seno de pi meios dá 1. 1 ao quadrado, 1. Pode ser que fica 1 vezes 2pi. Que, na verdade, seria 2 sobre pi. Ah, entendi. Agora sim, né? Entendi. Muito bom, Júlia. Então, vamos lá. Vamos no próximo. No próximo exemplo, né? Veja qual é o próximo exemplo. Calcule o limite da seguinte função. Cotangente de x menos 1 sobre x. Vamos observar que tipo de indeterminação nós temos. Quando x tende para 0, o que acontece com a cotangente? A cotangente de x, por definição, é o quê? É o coseno de x sobre seno de x. O coseno de x tende para 1 e o seno de x tende para 0. Portanto, a cotangente tende para infinito. E aqui, 1 sobre x tende para quanto? Também para infinito, né? Porque quando x tende para 0, 1 sobre x tende para infinito. Então, nós temos uma indeterminação de que forma? Infinito menos infinito. Tudo certo? E aqui vamos transformar. Aqui a transformação é mais fácil ainda, né? Veja, nós temos aqui. A cotangente de x... Temos que escrever direto aqui. Cotangente de x, por definição, é o quê? É coseno sobre seno. Cosseno de x sobre seno de x. E aí você faz a subtração, né? Cosseno de x sobre seno de x menos 1 sobre x. Vai dar essa expressão que está aqui. Tudo bom, Júlia? E os demais? Está ok, está ok. Esse eu consigo entender. Agora veja aqui. Nós saímos, então, de uma indeterminação que aqui era infinito menos infinito. Para que tipo de indeterminação? Aqui. Quando x tende para zero, o que acontece? X coseno de x tende para zero. Porque está multiplicado por x. E x tende para zero, né? Seno de x também tende para zero. Zero menos zero, zero. Então, o numerador vai para zero. E o denominador? Também vai para zero. Então, nós saímos de uma indeterminação infinito menos infinito para zero por zero. E aqui já podemos usar o hospital. Certo? Então, calcular o limite da função cotangente de x menos 1 sobre x, quando x tende para zero, é a mesma coisa que calcular esse limite dessa função que está aqui. Certo? Quando x tende para zero. E isso que vamos fazer. Aqui, então, temos aqui. Esse limite que temos que calcular aqui. E vamos calcular. Vamos usar o hospital aqui, né? Usando o hospital, derivada do numerador. Vai dar essa expressão que está aqui. Sobre a derivada do denominador, que vai dar essa expressão que está aqui. E agora vamos observar se acabou a determinação. Quando x tende para zero, o numerador ainda tende para zero. E o denominador ainda tende para zero. Então, mais uma vez, o hospital. Usando o hospital, derivamos o numerador. A derivada está aqui. E sobre a derivada do denominador. A derivada dele também está aqui. Certo? E é fácil ver que o denominador já não tende para zero. Então, já supostamente acabou a determinação, né? O denominador não tende para zero. No entanto, o numerador, ele tende para zero. Quando x tende para zero, o seno de x tende para zero. E x coseno de x tende para zero vezes um, ou seja, zero, né? Então, o numerador é zero. Portanto, o limite vai dar zero. Ok? Tudo bem? Mas nessa pode ser em determinação? Como que é? Mas essa pode dar zero? Por que que pode dar zero? Porque o numerador é zero. No caso, nessa outra também tinha zero. Não. Mas o denominador aqui não é zero. É porque essa é infinito vezes infinito? Não, não, não. Júlia, aqui na última, o numerador tende para zero. Sim, certo. No entanto, o denominador já não é zero. O denominador tende para dois. Ah, certo. Eu pensei que o senhor tinha falado que o dois, que são de x, tendia para zero também. Por isso que eu pensei que dá zero. Não, o coseno de x tende para um. Sim. Por isso que agora já tem zero dividido por dois, dá zero. Tá, ok. Vamos agora calcular um limite um pouquinho mais trabalhoso, mas podemos usar dão metro e tal, né? Mas de que forma? Veja aqui. Vamos calcular o limite da seguinte função, né? O x tende para... Aqui, obviamente, para ter sentido essa expressão que está aqui, o infinito vai ser considerado como mais infinito, para ter sentido, né? Porque aqui tem a propriedade, né? Qual é a propriedade? Raiz quadrada de a, por exemplo, a vezes b é igual a raiz quadrada de a, vezes raiz quadrada de b, né? Só quando a e b são positivos. Nesse caso aqui, para ser positivo, esse aqui tem que ser positivo. Os dois fatores têm que ser positivos, né? E isso só acontece quando o x tende para mais infinito. Tá bom? Vejamos aqui, né? Quando o x tende para mais infinito, o infinito, né? O que acontece com essa expressão? Aqui o x tende para infinito. E aqui, isso aqui também tende para infinito. O que está dentro da raiz. Raiz quadrada de infinito continua infinito. Certo? Então, nós temos a determinação infinito por infinito. Não podemos aplicar o pital. Para esse tipo de determinação. Então, vamos até que transformar, né? E uma coisa para transformar esse tipo de expressão que está aqui é multiplicar pela conjugada dessa expressão que está aqui. Ou seja, a conjugada seria essa mesma expressão, só que com essa mesma expressão que está aqui, só que com sinal trocado. Então, o que eu vou fazer aqui? Para não alterar a expressão, eu vou... Essa expressão que tenho que está aqui, né? Eu vou multiplicar por qual? Por x mais raiz quadrada de x menos a vezes x menos b sobre a mesma expressão. Está certo? Para não alterar. Se você multiplica e também divide pela mesma expressão. Está certo? Ou seja, eu multipliquei tanto o numerador como o denominador por essa mesma expressão que está aqui. Só que no numerador, eu já tenho diferença de quadrados. Porque quando eu vou multiplicar x menos essa raiz quadrada com x mais essa raiz quadrada, aí eu vou entender como se fosse a diferença de quadrados. Ou seja, vai ser x ao quadrado menos x menos a vezes x menos b. E desenvolvendo x menos a vezes x menos b e simplificando, eu vou obter essa expressão que está aqui no numerador. Está certo? Sobre o denominador que está aqui. Tudo bem? Se aqui ficou claro, eu preciso explicar na loja. Você está acompanhando? Por mim, está ok. Acerto. E agora vamos ver, né? Fazendo essa transformação, vamos ver que tipo de indeterminação nós temos agora. Quando x tende para infinito, essa expressão que está aqui, ele tende para infinito. Certo? Esse AB é constante. Não é considerado no infinito. Aqui tende para infinito, aqui também tende para infinito, né? Portanto, nós temos que... Essa expressão obtida é uma indeterminação infinito sobre infinito quando x tende para infinito. Ok? Nesses casos aqui, já podemos usar o hospital. Hospital Bernoulli, né? Então, vamos lá. O que significa isso? Calcular... Calcular esse limite que está aqui é a mesma coisa que calcular esse limite que está aqui obtido após a transformação, né? Então, esse limite aqui que nós queremos calcular vai ser o limite dessa expressão que está aqui quando x tende para mais infinito positivo. só que aqui nós temos a expressão infinito por infinito e já podemos usar o hospital. O hospital Bernoulli. Vamos lá, então? Então, calcular esse limite que está aqui, como eu dizia, é a mesma coisa que calcular esse limite que está aqui. E aqui podemos usar o hospital, né? Usando o hospital, veja aqui, a derivada do numerador vai ser a mais b. Está aqui. A derivada do denominador, a derivada de x dá 1, a derivada de raiz quadrada transformando vai dar essa expressão que está aqui. Ok? Essa expressão que está aqui. E agora, né? Veja que agora não vou a calcular o limite. Simplesmente vou a transformar. De que forma vamos transformar? Veja. O numerador continua como está. A mais b. Aqui o 1 também continua como está. Aqui. O que vamos fazer aqui? Vamos apagar aqui. Vamos apagar para não atrapalhar. O que estamos fazendo aqui? Aqui nessa expressão que está aqui no denominador, a partir de aqui. Só um minuto. Eu vou a colorir isso aqui para vocês. Nessa expressão aqui do nessa expressão que está ali, colorido, né? O que eu vou fazer aí? Só nessa parte ali. Vou dividir tudo por x. Divido x tanto no numerador como no denominador. Só nessa expressão que está ali, né? Quando eu divido por x, o que acontece com 2x? Vai ficar só 2. Está vendo aqui? Está. E quando eu divido menos a mais b sobre x, divide assim. Fica como está. E agora no denominador. Está certo? Eu vou ficar aqui 2 sobre x menos a vezes x menos b. E isso aqui vai ser dividido por x. O x, como o x tende para mais infinito, então eu vou escrever o x como sendo raiz quadrada de x ao quadrado. Por isso que vai ficar. Então o que significa? Vai ficar raiz quadrada o quê? De x menos a sobre x vezes x menos b sobre x. Por isso que vai ficar aqui. Em cada parêntese. 1 menos ax. E aqui vai ficar 1 menos b. x dentro da raiz. Ok? Agora sim vamos a tomar o limite. Quando x tende para para infinito, vejamos o que acontece. O numerador é a mais b. Ok? E o denominador? Aqui tem 1. Ok? Aqui tem 1. Aqui 2. Está certo? 2. Esse aqui tende para 0. 0. Esse aqui, tende para 1. Por quê? Porque a sobre x tende para infinito. Por isso fica 1. E aqui no segundo parênteses. Aqui também, b sobre x tende para 0. Fica 1. Então aqui fica raiz quadrada de 1 vezes 1. 1. Então nós temos 2 dividido por 2. Dá 1. 1 mais 1, 2. Por isso que fica aqui. Então, o limite vai ser a mais b sobre 2. tudo bem? Certo. Agora, veja, vamos calcular agora aqueles limites, outros limites. Veja, que nós até aqui analizamos limites de que forma? Infinito menos infinito e 0 vezes infinito ou infinito vezes 0. Agora vamos analisar outro tipo de determinações. De que forma, né? Por exemplo, 1 elevado a alguma coisa que tende para infinito. Infinito é alguma coisa que tende para 0. Infinito elevado a infinito. Alguma coisa assim, né? Vamos ver aqui calcular o limite. Limite é quando x tende para infinito. Da expressão x elevado a 1 sobre x. Ou seja, aqui seria raiz x s mais x. Está certo? Então, observamos que tipo de determinação nós temos. Quando x tende para infinito, ou x tende para aqui mais infinito. E aqui tem 1 sobre x tende para 0. Ok? Nós temos então a expressão infinito elevado a 0. Dessa forma que tem. Então, aqui, normalmente, esse aqui já é um novo tipo de determinação que a gente não estudou, né? Então, o que vamos fazer aqui? Aqui vamos usar logaritmos. Está certo? Vamos usar logaritmos. Então, veja que a função da qual queremos calcular o limite é nossa que está aqui. Vamos anotar com f de x igual a x elevado a 1 sobre x. Ok? Veja que, obviamente, quando nós estudamos aqui funções exponenciais ou funções potências, nós fizemos que a base tem que ser maior que 0. E aqui não pode ser diferente, né? O x tem que ir para mais infinito. Para ter sentido. Então, aqui, vamos tomar logaritmos aqui. Tomar logaritmos do lado esquerdo, aqui, e logaritmos neperiano do lado direito. O logaritmo mais fácil é a base do número de Euler, né? Então, logaritmos neperiano. Acorda? Logaritmos neperiano do lado esquerdo, aqui, e logaritmos neperiano do lado direito. Aqui vai ficar o quê? Logaritmos neperiano de x elevado a 1 sobre x. Só que aqui aplica propriedade, né? 1 sobre x que é o expoente de x, ele sai a dividir. Por isso, ficou assim. Ok? Então, veja, aplicando logaritmos, o que acontece aqui com essa parte, com a parte direita que temos aqui? Com essa. Quando x tende para infinito, o que acontece com o logaritmo neperiano de x? Tende para infinito. E com x, obviamente, para infinito, né? Ou seja, nós temos uma interminação da forma infinito por infinito. Então, o que significa isso? Significa que quando vamos calcular o limite desse logaritmo neperiano de f de x, é a mesma coisa que calcular o limite quando x tende para mais infinito do logaritmo neperiano de x sobre x. Então, essa parte que obtemos aqui é uma interminação infinito por infinito. E aí, podemos usar a segunda regra do L'Hôpital Bernoulli. Ok? Então, veja aqui, então. Vamos calcular o limite, então, desse logaritmo neperiano de f de x. O logaritmo neperiano de f de x quando x tende para infinito. Que vai ser a mesma coisa que calcular o limite quando x tende para mais infinito de logaritmo neperiano de x. Na verdade, aqui estou escrevendo aqui. Essa expressão que está aqui é a mesma que está aqui. Porque é o logaritmo de f de x. E f de x é o quê? x elevado a 1 sobre x. E é o mesmo limite que calcular esse limite que acabei de dizer aqui. Logaritmo de x sobre x. Perceba? E aqui a gente vai usar L'Hôpital. O que que diz L'Hôpital, né? Deriva o numerador sobre a derivada do denominador. Deriva o numerador da 1 sobre x. Deriva o denominador da 1. Então, na verdade, você vai ter o quê? O limite de 1 sobre x quando x tende para infinito vai dar 0. O limite vai ser igual a 0. mas não é 0 o limite dessa expressão que está aqui. 0 vai ser o limite do logaritmo de periano da função que queremos calcular o limite. Está certo? Ou seja, aqui. Vamos ter o quê? Então, o limite de x tende para infinito do quê? Do logaritmo de periano de x elevado a 1x é igual a 0. Antes de fazer isso aqui, vamos usar a linha de propriedade. Nós decimos que quando a função é contínua nós podemos trocar a função com o limite. veja como vai ser aqui. Aqui temos a função que é o logaritmo de periano, não é? O logaritmo e o limite aqui. Troca de lugar o logaritmo se escribe de fora e o limite dentro. Vai ficar ln do limite. Está certo? Então, dessa forma aqui que vamos a obter então aqui? Então, nós vamos a obter o seguinte, não é? Esse limite que está aqui obtido aqui, não é? Esse limite aqui vai ser igual a 0. Não é? E por definição do logaritmo o que significa? Significa que a expressão que está dentro do logaritmo é essa expressão que vamos acompanhar aqui. Só um minutinho. Então, essa expressão que está dentro do colchete esse limite da função f de x quando x está vai ser igual a quê? Vai ser igual a base e elevado a 0. E elevado a 0 é igual a 1. Mas o limite da função f de x é a mesma coisa que calcular o limite de x elevado a 1 sobre x quando x tende para infinito. Então, esse limite vai ser igual a 1. Certo? Então, o limite quando x tende para infinito da expressão algébrica x elevado a 1 sobre x vai ser igual a 1. Tudo bem? Preciso explicar mais na loja ou ficou claro? Eu só não consegui entender bem o que foi que esse A interferiu para ele poder ficar 1. Esse A? Qual A? E. Ah, o E. É que o E é a base do logaritmo. Quando você tem assim, Júlio e os demais, né? Escreva aí no papel, por exemplo. Logaritmo em base a do número x igual a n. Certo? Então, logaritmo em base a de x igual a n. O que significa? X é igual a quanto? X não é igual a base elevado a n? Sim. Então, o que estamos fazendo aqui? Aqui, por exemplo, o que estamos fazendo aqui, né? Então, veja aqui. Deixa eu apagar aqui. Essa expressão que está aqui que estou colorindo aqui, né? O logaritmo do quê? Do limite quando x tende para infinito do limite de f de x, né? Esse aqui vai ser igual a quanto? Igual a zero. Ok? O que significa então aqui? Aqui vou usar a definição. Então, a base é o qual? O número é. Então, o que significa? Que a expressão que está dentro do colchete, que por acaso é o limite da função que nós queremos encontrar, vai ser igual a o quê? A base elevada a zero. Ou é elevada a zero. Porque zero seria o resultado do limite. Do limite do logaritmo. Usando o logaritmo, né? Mas a gente não quer do logaritmo. A gente quer encontrar o limite da função. Tá ok. Vamos considerar mais exemplos. Veja que nós queremos calcular o limite da seguinte função. O x tende para zero. Certo? x elevado a x. Então, temos uma definição tipo zero elevado a zero. Aqui, para esse tipo de definição, sempre usamos logaritmo, né? Veja aqui. A função da qual queremos calcular o limite é f de x igual a x elevado a x. Ok? E aqui, usando o logaritmo, né? Obviamente, aqui, para ter sentido, o x tem que tender a zero pela direita, né? Zero positivo. Tomando o logaritmo. Logaritmo de f de x, está vendo aqui? igual ao logaritmo de x elevado a x. Mas, o x que está aqui, ele desce propriedade, né? Fica assim. Ok? Agora, vamos ver que tipo de determinação nós obtivemos quando usamos logaritmo. Essa parte aqui direita, quando o x tende para zero, o que acontece aqui? O x tende para zero, mas, não tanto, o logaritmo de periano tende para menos infinito. Certo? Quando x tende para zero. Então, nós temos aqui uma determinação zero por infinito. Não podemos usar o pital. mas, esse tipo de determinação zero por infinito já é fácil resolver. Porque, esse tipo de intervenção pode ser escrito da forma infinito sobre infinito ou zero por zero. Então, vamos saber qual a melhor forma, Depende do exemplo ou exercício considerado. então, x vezes logaritmo de periano de x é uma determinação zero por infinito. Vamos transformar uma intervenção infinito por infinito. De que forma, né? Basta escrever x logaritmo de periano de x na forma logaritmo de periano de x sobre um sobre x. Aqui é a mesma coisa. E aqui, essa expressão aqui obtida, né? É uma determinação de infinito por infinito. porque logaritmo de periano de x quando x tem de para zero pela direita dá menos infinito. E 1 sobre x é infinito. Então, infinito sobre infinito, né? E aqui, aí já podemos usar o pitão. Então, veja aqui. Calculando o limite de logaritmo de periano de f de x lembrando que f de x é a função que nós queremos calcular o limite, né? Ok? Esse aqui vai ser igual ao quê? Ao limite obviamente do quê? de ln de x elevado a x que é a função f de x, certo? Igual ao limite de essa expressão de essa expressão x ln de x, certo? Só que x ln de x como já vimos nós reescrevimos em que forma? ln de x sobre 1x aqui. Ok? Aqui como estamos já em condições de usar o pitão vamos usar o pitão, né? A derivada do numerador derivada de ln de x vai ser quanto? 1 sobre x A derivada do denominador que é 1 sobre x a derivada vai ser quanto? Menos 1 sobre x ao quadrado Ou seja, simplificando vai ficar aqui limite quando x tende a 0 de menos x Se x tende para 0 então menos x tende para 0 então o limite de 0 Ok? E aqui novamente como o caso anterior, né? Trocamos a ordem do logaritmo com o limite Está certo? Aqui Troca a ordem e esse limite seria logaritmo do limite de f de x mas lembrando que esse f de x é o limite de toda a função que queremos calcular, né? x elevado a x Então aqui novamente usando de novo a definição do logaritmo, né? Então o que está dentro do colchete que seria o que? Limite de x elevado a x quando x tende a 0 igual a o que? Igual a e elevado a 0 ou seja vai dar igual a 1 Tudo bem? Isso aqui? Sim Tranquilo E com isso nós vamos a a terminar nossa nossa videoaula de hoje com esse exemplo Tchau